Fala tchucos e tchutchucas! Parece o tchutchuco mais uma vez aqui com mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos! E hoje eu quero perguntar para você, você é sincero? Você tem certeza que você é sincero ou sincera? Gente, eu estava pesquisando e eu descobri a origem da palavra sincero ou sincera. Sinceridade. A palavra sinceridade. Ela tem uma origem que eu achei muito interessante e eu quero contar essa história para você. Espero que você curta também essa história. A palavra sincera foi inventada pelos romanos. Você sabia disso? Eles fabricavam certos vasos com uma cera tão especial, pura e perfeita que os vasos ficavam praticamente transparentes. Em alguns casos era possível distinguir os objetos que eram guardados dentro do vaso. Para um vaso assim, tão límpido e perfeito, diziam os romanos. Como é lindo! Parece até que não tem cera. Parece até sem cera. Sem cera. Sem cera. Sem cera queria dizer uma qualidade de vaso finíssimo, delicado, perfeito, que deixava ver através de suas paredes. Com o tempo, o vocabulário sincera se transformou em ser sincero e ter um caráter relativo ao ser humano. Por isso eu perguntei se você é sincero. Sincero é aquele que é leal, verdadeiro, que não oculta ou usa disfarces, malícias ou dissimulações. Nobres sentimentos de coração. Assim procuremos a virtude da sinceridade em nossos corações. Sim, pois na forma de potencialidade, ela está lá. Não coçarão das pessoas. Ela está aguardando o momento em que iremos despertá-la e cultivá-la em nossas vidas, em nossos dias. Por que razão ocultar a verdade? Se é a verdade que nos liberta da ignorância. Por que razão usarmos disfarces? Se cedo ou tarde eles vão cair por terra e seremos obrigados a enfrentar as consequências das mentiras. Por que razão dissimular? Se a gente não quer que as pessoas que estão à nossa volta sejam dissimuladas conosco? Quem luta para ser sincero conquista a confiança de todos e, por consequência, o seu respeito e amor. Quem é sincero jamais enfrentará a vergonha de ser descoberto por falsidades. E etc, etc, etc. Mas eu gostei dessa questão de sem cera. O vaso quase transparente que dá para ver os objetos guardados. Por isso, sem cera, sem cera. Então nós devemos ser transparentes, verdadeiros, límpidos, perfeitos, sem falsidades, sem falcatruas, sem mentiras e seremos praticamente sinceramente sinceras. Ou melhor, seremos sinceros. Legal, né, gente? Estudar essas coisas, origem das palavras. Eu amo isso e espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que assim, sempre que eu lançar um vídeo novo, você já vai ficar sabendo. E se inscrevendo, você vai ser um tchutchuco ou uma tchutchuca oficial de carteirinha. Beleza, gente? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença, pela sua audiência. Um forte abraço para você. Um grande beijo. Fique com Deus. Fique em paz. E até já no próximo vídeo. Até um tempinho atrás eu não conseguia fazer esse... Próximo vídeo. Tchau. Agora eu consigo, estou muito feliz. Tchau.